Esse protocolo a ser assinado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Microsoft focaliza a área de games. Essa área, eu acho que simbolicamente representa muito do avanço tecnológico, do avanço do século XXI. É fácil ver que todos nós somos diariamente bombardeados por uma quantidade muito grande de informação. O que leva as pessoas a necessitarem pensar em um ambiente onde você tem múltiplas informações simultaneamente. Seja isso no contexto político, no contexto econômico ou no contexto social, isso leva a algo que tem sido estudado frequentemente, principalmente nos tempos atuais, que é a questão da complexidade. Então, isso leva à questão de que nós temos que treinar os jovens, nós temos que treinar as próximas gerações para serem capazes de decidir, de evoluir em um ambiente complexo. E daí vem a importância dos jogos. Os jogos são justamente, já foram identificados há mais tempo pelas empresas, como um elemento chave para aumentar a capacidade, para treinar os executivos em termos de decisão. E agora nós vemos os jogos, além de sua capacidade lúdica, a capacidade de auxiliar a formação, auxiliar no ensino dos jovens, principalmente levando em consideração esses novos tempos que nós vivemos e que virão pela frente. Esse protocolo de intenção entre o governo e a Microsoft é realmente importante porque ele visa espalhar a inovação através da criação de startups, através do apoio ao empreendedorismo no país e formar, gerar expertise, gerar a massa humana qualificada nesse setor.